Precisando de dinheiro no GTA? Eu tenho a solução, entre na descrição e procure Mauro Mods. É um glitch que ainda funciona, há algum tempo eu estava jogando, aí a galera pediu para me ensinar e eu vou ensinar para vocês. Você vai ter que vir aqui, nesse balcão aqui, você vai pressionar para os trajes, você vai em qualquer loja de roupa e aí você vai vir aqui nesses trajes aqui. Vamos lá, cadê? Traje furtivo tático. Você vai selecionar esse primeiro aqui chamado guerrilheiro, certo? Lembrando que funciona para Xbox 360 e PS3. No PS4 eu não lembro se funciona também, mas talvez depois aí eu tento fazer um vídeo para mostrar para vocês se realmente vocês quiserem aí. Então, feito isso, você vai vir aqui nesse local aqui onde tem as blusas, vai colocar para o lado direito e vai vir aqui em... Cadê? Coletes sociais. Não, só um minutinho que a gente acha. Coletes utilitários. Você vai selecionar aqui o preto, após selecionar o preto, você vai colocar para cima e vai selecionar sem colete utilitário. Como vocês podem ver aqui, já estamos aqui com o torso totalmente invisível e aí você pode vir aqui também e trocar, se você quiser colocar calças festivas, criar um traje aí com o seu personagem com as calças festivas do Natal, aproveitando que ainda estão aí para vocês, certo? Posso colocar esse traje aqui, venho aqui também e já troco e coloco o meu sapatinho, certo? Vamos aqui, clico aqui, venho aqui em sapatos festivos, seleciono ele e aí também você já pode ir lá colocar uma máscara, colocar uma máscara de biscoito, chapéu, alguma coisa do gênero. Lembrando, galera, que eu queria falar para vocês que esse é o último vídeo do ano do canal, isso mesmo, esse é o último vídeo do ano de 2015, certo? Lembrando que eu voltarei aí após o dia 4 ou 5 de janeiro. Então, aguardem aí, eu mandei tunar a minha conta, tá vendo aí? Mandei tunar a minha gota com o Alisson Mother, agora eu tenho dinheiro aí suficiente para poder comprar as coisas no Xbox 360, porque simplesmente eu tinha uma conta muito, mas muito ruim mesmo. Então, se você quiser comprar uma conta de confiança para Xbox 360, fale aí com o Alisson Mother, ele vai estar aí na descrição. Assim como se você é do PS3, PS4, PC e Xbox One, também temos aí o nosso parceiro Mauro Mother para vocês aí poderem comprar as suas contas e tirarem aquele coco aí no GTA. Então, era basicamente isso, valeu galera por tudo aí, pela companhia do ano todo, muito obrigado de verdade, vocês são mais do que foda, só tenho a agradecer a todos vocês. Valeu, até o próximo ano, espero que vocês passem um final de ano bem abençoado aí, com muita comida na mesa, muita fartura aí e também muito união na família de vocês. Valeu galera, até o próximo vídeo, um forte abraço, beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e eu fui! Tchau!